Nesta semana está acontecendo a E3, um dos principais eventos de games do ano. Mesmo com todas as mudanças que essa indústria sofre o tempo todo, a E3 continua firme com o palco de grandes anúncios e revelações. É muito comum que uma demo da E3, seja com trailer ou com vídeo de gameplay, coloque as expectativas do público lá no alto. Afinal, é pra isso que serve o marketing. Mas, às vezes, o jogo que sai simplesmente não corresponde a essas promessas. E aí, meu amigo, quanto maior o hype, maior é o tombo também. Confira 10 jogos que prometeram muito na E3 e entregaram pouco. E se você gosta de listas como esta, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia. Número 10, Colonial Marines. O primeiro jogo da nossa lista dá uma pista da mudança que acaba sendo mais comum entre os trailers da E3 e a versão final dos jogos, Downgrade dos gráficos. E, no caso de Aliens, os maiores problemas estão realmente no visual. A demo de 2011 mostrava iluminação dinâmica, animações mais realistas e uma coloração azul que ajudava a traduzir o tom cinematográfico dos filmes. Quando o game foi lançado em 2013 para PS3 e Xbox 360, o público ficou surpreso com as diferenças e os fãs se decepcionaram bastante. Isso sem falar na quantidade absurda de bugs e na inteligência artificial fraquíssima dos inimigos, o que certamente não ajudou na reputação do jogo. Número 9, Watch Dogs. O primeiro Watch Dogs ajudou a popularizar uma má fama da Ubisoft, que costuma mostrar o gameplay dos jogos na E3 com gráficos muito melhores do que eles realmente vão ser na versão final. A maior diferença nesse jogo, que foi mostrado na E3 de 2012, tá mesmo na física. A interação com as partículas, a iluminação, a fumaça, os reflexos e o comportamento dos NPCs foram capazes de iludir muita gente. Pior ainda é que, depois que o game foi lançado, muita gente acusou a Ubisoft de ter feito downgrade de propósito para diminuir a diferença de performance entre os PCs e os consoles. Em termos de jogabilidade, pelo menos o game acabou sendo bem fiel ao que foi mostrado. E isso, com certeza, ajudou a amenizar o peso do downgrade. A maior prova disso é que o Watch Dogs vendeu mais de 10 milhões de cópias em menos de um ano. Número 8, The Division. A atmosfera urbana de uma cidade deserta conseguiu roubar a atenção do público na E3 de 2013, quando a gente teve o primeiro grande trailer de The Division. Em contraste ao Watch Dogs, o que mais decepcionou nesse jogo foram as mudanças no gameplay. Na versão final, o menu ocupa grande parte da tela em vez de ser uma interação discreta com o seu relógio. O mapa tem menos detalhes e é bem menor do que foi mostrado no trailer. Os inimigos são menos espertos e parecem ter medo de se proteger de tiros. Você não pode usar drones para escanear o cenário. O loot de itens é menos imersivo e, além disso, uma dezena de animações ficou de fora da versão final. Os efeitos de iluminação, as poças de água e a fumaça em excesso também foram eliminados nas sessões específicas que vimos na demonstração da E3. Além de todos esses problemas gráficos, The Division ainda teve outra questão. O matchmaking do jogo para as partidas online era péssimo. Você era colocado em times com pessoas completamente fora do seu nível. Como na E3 o jogo havia prometido focar em missões colaborativas com outros jogadores online, muita gente se sentiu enganada. Número 7. No Man's Sky Com 800 mil cópias vendidas no dia de lançamento para PC, No Man's Sky é a prova viva de que o marketing às vezes mente na cara dura. Diferentemente do que havia sido anunciado na E3 de 2014, o jogo não era multiplayer, tinha pouca variedade de criaturas, péssima inteligência artificial, muitos glitches e má otimização no PS4. Em essência, o jogo era só viajar de planeta em planeta coletando recursos. Para piorar, o jogo ainda foi lançado pelo preço de um AAA, embora na verdade fosse um título indie. A frustração causada foi tanta que o público xingou muito nas redes sociais e fez review bomb no Metacritic. Com o passar dos anos, os desenvolvedores da Hello Games foram adicionando elementos ao jogo e conseguiram entregar tudo e até mais do que foi prometido, sem custo adicional. Isso fez com que No Man's Sky se mantivesse relevante e conseguisse chegar com boa reputação à atual geração dos consoles, agora com melhorias gráficas e com boost de performance. Número 6. Rainbow Six Siege Bom, quem conhece Rainbow Six sabe que ele entregou toda a jogabilidade tática prometida. Mas isso não tira o fato de o jogo ter enganado muitos fãs no trailer da E3 de 2014. O downgrade gráfico e a mudança de tom ainda são falsas propagandas se a gente comparar com o jogo final, que foi lançado em 2015. Na demo, as partículas e flashes de luz eram mais refinados, a destruição do cenário era mais realista e a interação com a vítima que você parecia resgatar era bem mais intensa e dinâmica. Na versão final, os sequestradores não podem nem mesmo levar a vítima de um lugar para o outro. No final, o trailer cinematográfico é muito mais atraente do que a versão final. Número 5. Days Gone Exceto pelo visual mais frio e com menos contraste, a cena do ataque zumbi de Days Gone, exibida na E3 2016, é até que bem parecida com a versão final do jogo, lançada em 2019. Porém, o que torna o game digno de entrar nessa lista é o fato de essa ser a única grande horda emocionante de enfrentar. Com uma história simples, mapa vazio e missões repetitivas, o jogo final provou que o trailer de gameplay da E3, em vez de resumir o jogo inteiro, só selecionava meticulosamente as poucas partes boas. A mecânica das hordas, no final, foi muito mal aproveitada. Aqueles que jogaram Days Gone sabem muito bem que a maioria dos encontros com zumbis exige calma, preparando armadilhas, em vez de ficar pulando na ação igual o Rambo. Há algumas hordas com centenas de zumbis, mas apenas uma tão numerosa como a do vídeo da E3. Se a gente somar isso ao fato de esse jogo ter uma péssima otimização nas primeiras semanas de lançamento, mesmo que fosse um exclusivo do PS4, temos a fórmula perfeita para enganar quem decidiu comprar o jogo assim que ele saiu. Número 4. Anthem Anthem teve redução no número de NPCs, animações simplificadas e encontros com inimigos menos dinâmicos do que foi ao ar no trailer da E3 2017. As missões e parte do cenário mostrado também não existem na versão final do jogo, sendo exclusivas do vídeo de gameplay. Quem viu aquele mapa rico em detalhes e aquelas interações mais orgânicas ficou achando que o game iria ser bem mais polido do que realmente foi. Meses depois, Anthem foi lançado e teve a recepção mais negativa da história do estúdio BioWare. A falta de história, as missões repetitivas, os problemas de performance e as diferenças de visual deixaram os fãs bem frustrados. Número 3. Crackdown 3 O trailer de Crackdown 3, né, 3 de 2018, com narração do pai do Chris, que arrumou um terceiro emprego, era bem convincente. O jogo aparentava ter efeitos visuais incríveis, lutas com inimigos gigantes e interações muito criativas com o cenário. Só que na versão final, todos esses elementos foram reduzidos ao básico do básico. A falta de inteligência dos NPCs, por exemplo, quebrava muito a imersão, algo que é essencial em um jogo futurista de mundo aberto. Já a destruição de veículos e o equilíbrio no dano aos inimigos parece que sofreram um downgrade, pois costumavam ser bem melhores em jogos antigos da franquia do que no próprio Crackdown 3. Como esse jogo foi adiado por vários anos, os fãs ficaram cozinhando essa expectativa por um tempão, com o trailer da E3 servindo como combustível para isso tudo. Número 2 Sonic the Hedgehog Sonic 2006, um dos jogos mais lopados de público e crítica de todos os tempos, entra nessa lista aqui com um asterisco. A demo da E3 já era fraquinha, então não criou muitas expectativas. O problema foi alguns meses depois, quando uma segunda demo foi lançada em outro evento. Essa versão do jogo era para Xbox e havia sido retocada por desenvolvedores da Microsoft que haviam eliminado vários bugs e melhorado o acabamento. Só que, como a plataforma principal do jogo ia ser o PS3 e o Xbox ia ser só um port, o que o pessoal da SEGA fez? Literalmente jogou fora todas as alterações feitas pela equipe da Microsoft na demo e ficou com a versão bugada. Isso mesmo, a SEGA julgou fora a versão melhor do jogo apenas por motivos burocráticos. Ah, SEGA! Número 1 Cyberpunk 2077 Cyberpunk dispensa qualquer introdução. O jogo da CD Projekt Red foi anunciado em 2012 e ganhou trailers na E3 de 2018 e 2019. Nesses vídeos, as imagens de gameplay apresentavam uma cidade viva, muito movimentada, com rotinas específicas atribuídas a cada NPC e uma inteligência artificial responsiva ao jogador. Todos esses elementos que não chegaram até o público. O pior de tudo isso foi a promessa de que você poderia escolher a sua própria jornada, já que Cyberpunk tinha sido vendido como um extenso RPG. Quem jogou sabe que a única coisa que muda o final da sua história é o fato de completar algumas missões secundárias e fazer escolhas específicas nos últimos momentos do jogo. Depois de ser adiado várias vezes, o game foi lançado em 2020 e a terrível performance nos consoles foi só a ponta do iceberg. No fim das contas, muitos jogos dos anos 2000 como Saints Row e GTA dão de 10 a 0 em muitos aspectos deste jogo. E aí, lembra de mais algum game que criou o hype e depois te deixou na mão? Conta pra gente nos comentários. Deixa seu like e fica ligado no Start pra mais conteúdos sobre o mundo dos games.